Olá, muita gente atacou e muita gente defendeu a cantora Marília Mendonça após ela se declarar contra o candidato Jair Bolsonaro na próxima eleição. Ela disse que o que Jair apoia não é o que ela pensa nem quer para as pessoas. Após muitas ameaças e críticas, vários artistas, entre eles Caetano e Veloso, defendeu a cantora. Marília Mendonça, quero prestar solidariedade ao que você está passando, porque eu já sofri também ataques violentos e muito intensos e muito numerosos na internet. Eu sei como é isso. Então, estou com você, você tem todo o direito de preferir o silêncio e de proteger a tranquilidade da sua família, mas saiba também que muito disso é robô, é bote. Eles multiplicam essas coisas para intimidar a gente. Mas nós somos cantores, artistas, não somos do mundo político e nós sabemos como superar essas coisas. Eu espero que você, com seu talento e o carisma que você provou ter, com tão jovem ainda, vencerá tudo que há de mal nesse embrulho. Não só Caetano Veloso saiu em defesa de Marília Mendonça, como vários outros artistas, até mesmo artistas internacionais entraram na campanha do Ele Não. Marília se defendeu ao dizer que Jair Bolsonaro não combina com o que ela canta, não combina com o que ela diz, já que ela fala sobre a mulher mais independente, a mulher que manda numa relação, a mulher mais aberta. Marília disse que ficou triste, já que ela achou que sua declaração era em defesa das mulheres e também em defesa dos homens, já que Jair Bolsonaro sempre se comporta de uma forma conhecida como machista, até mesmo preconceituosa, quando tem relação com os homossexuais. Marília promete agora ficar em paz com a família, com o irmão, com a mãe, com a sua vida e não vai mais se envolver em política para evitar esse tipo de comentário. E aí, o que é que você achou? Marília Mendonça estava errada, está certa? Mereceu mesmo esse número de ataques da turma dos eleitores de Bolsonaro ou não? Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.